Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te bendiga, Deus te ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muita luz, muita paz, muita graça de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por acessar o canal Jairus de Assis. Bem, sonhar com círculo de fogo. Círculo de fogo pode significar várias coisas. Significa situação, se for no chão, né? Então, se for no chão, círculo de fogo, círculo ao redor de uma pessoa, significa situação de muita emoção. Essa emoção pode ser brigas, confusão, né? Muita emoção, pode ser choro e pode ser alegria. Mas, geralmente, é emoções fortes, ruins. Então, círculo de fogo, quando o sonho mostra um círculo de fogo, está mostrando que está havendo uma situação fechada de incrível, de incrível perturbação emocional. Então, está havendo um círculo de fogo. Se esse círculo de fogo for ao redor da casa, é com o pessoal daquela casa. Se for ao redor de uma pessoa, é sobre aquela pessoa. Se não tiver ninguém dentro, apenas o sonho está dizendo. Está havendo um círculo de fogo. Se for no céu, às vezes representa a mesma coisa, às vezes não. Depende como era o círculo de fogo, pode até representar um portal, alguma coisa parecida. Mas, seja qual for, se for de fogo, representa emoção forte. Círculo de fogo, situação de grande emoção, geralmente briga, confusão, intriga e tal. Aí, se você vê formas como olho de fogo, é uma emoção forte. É alguém que está observando você com muita raiva ou qualquer coisa queimada. Significa emoção forte. Lembra do sonho de Gideão? Quando Gideão viu o sonho do Medianita, o Medianita viu uma torrada de pão queimado. Um pão queimado. E o outro, o outro introduziu certo. O outro disse, é bem Gideão que vem com muita raiva contra nós. Então, está na brimba, Chiquinho. Ela está ouvindo, pai, está ouvindo. Então, se Gideão chegou e botou os ouvidos, assim, ficou ouvindo. Aí o cabra falou, mas menino, eu sonhei ontem com um pedaço de pão queimado, arrodeando o nosso arraiá. Aí o outro falou, isso é bem Gideão que vem com muita raiva contra nós. Olha, então ele discerniu certo na cabeça. Então, sonhar com fogo, geralmente é emoção forte. Veja aí, sonhar com fogo, Jói Último de Assis. Vai ter mais uns três ou quatro vidas, além desse que eu estou falando, que fala sobre fogo. Mais círculo de fogo, olho de fogo, boca de fogo, mão de fogo, boi de fogo, qualquer animal de fogo. O fogo também poderá representar santidade. Então, aí é onde entra a interpretação. Por exemplo, a saça que ardia com fogo significava Deus, a santidade. Mas existe o fogo estranho também, porque esse fogo estranho já não é Deus. É um espírito de falsidade, um espírito emocional. Então, depende da forma que o sonho apresenta para você. Então, o boi de fogo aqui no Nordeste. Opa! Obrigado pela água. Deus te abençoe. Um boi de fogo aqui no Nordeste é o boi tatá, é o belzebú, é o demônio de morte. Então, sonhar com um boi de fogo, um boi pegando fogo, quer dizer uma tribulação terrível, com fortes emoções, choro, raiva e ira. Então, um carneiro de fogo, e assim por diante. No mundo espiritual, o fogo pode representar santidades. Carros de fogo e cavalos de fogo. Que levaram Elias para o céu. Então, aí já é uma coisa divina. Aí é outra questão de fogo, é outro fogo. A sarsardia com fogo, né? O monte fumegava. É questão de energia. Opa! Chegou o cafezinho também, que bom! Valeu! Tomou um cafezinho? Ah, delícia! Então, geralmente, a maioria dos sonhos que envolve fogo, círculo de fogo, situação fechada de incrível sofrimento, né? De tribulação, de luta, de muita emoção forte no ar. Casa pegando fogo é briga, confusão, né? A casa pegou fogo. Até você conversando mesmo, as pessoas lançam isso do inconsciente, né? Mas, rapaz, a casa de Miguel pegou fogo, viu? E foi, alguém botou fogo? Não, foi briga, meu cacete! Fogo é emoção forte. Seja tesão, seja raiva, seja ira, né? Eita! A namorada é de tonto, é fogo puro. Quer dizer que a menina é tesuda, né? É fogo, emoção, tesão. Então, veja como é que o fogo muda a sua interpretação conforme a situação que é apresentada. Então, vamos lá! Para você compreender melhor. Primeiro, fogo pode representar Deus, santidade, espiritualidade, energia. Pronto! Segundo, fogo pode representar emoções fortes. Pode ser bom, pode ser ruim, mas geralmente é ruim. Então, você sonhar com a casa pegando fogo, é briga. Pode ser fogo mesmo, de verdade, né? Pode ser uma revelação para você ter cuidado. E pode ser briga, confusão e ira. Qualquer animal pegando fogo é situação horrível de extrema briga e confusão, energia no ar. Então, o boi de fogo é o mais conhecido, né? Não sei onde você está me ouvindo, mas geralmente no sertão acaba assim, eita, rapaz, isso é um boi de fogo. É, porque antigamente os antigos sonhavam com o boi de fogo e logo após aconteciam coisas horríveis, briga, tiroteio, muita energia, muita raiva, muita ira no ar. É o boi de fogo. Se você sonhar com um boi de fogo perseguindo você, é um demônio com incrível capacidade de matar. É o Beuzebul com muita raiva, muita ira. Qualquer coisa queimada pode significar ira. No caso, pão queimado, né? Então, círculos de fogo, situação fechada de sofrimento ou de emoção forte no ar. O fogo representa a emoção forte no ar, seja ela qual for, boa ou ruim, desde uma tesão a uma raiva, a uma ira descontrolada, né? Representa o fogo. Então, veja como sonhar com fogo e em algumas situações, círculo de fogo, boi de fogo, animal de fogo, mão de fogo, pastor, vi uma mão pegando fogo. Então, é alguém com muita raiva que vai se levantar contra você, é a mão. A mão era de quem? Era de uma pessoa? Era. Então, essa pessoa tenha cuidado. Porque essa pessoa não está com brincadeira, ela quer lhe lascar. Pastor, eu vi um monstro pegando fogo, vindo ao meu encontro. Então, esse monstro pode significar uma pessoa ou um demônio que vai ou está se levantando contra você e é um demônio de raiva e de ira, de muita ira. Olha que coisa! Caminho de fogo, pastor. É caminho cheio de emoção. É uma situação cheia de emoção. Você vai ter que equilibrar a sua emoção, aí não você se ferra. É, pastor, estava tudo pegando fogo e tal. Vamos ver aqui outras situações. Pedras pegando fogo também significa pessoas. Pedras afogueadas. Pessoas com fortes emoções. Bolas de fogo caindo do céu podem representar ataques espirituais ou castigos. Ataques do inimigo ou castigos. Aquelas bolas vindo do ar contra a pessoa. Árvore pegando fogo pode significar pessoa no sentido jurídico, de trabalho. Então, veja aí que vai mudando, né? Vai mudando o assunto. Deixa eu ver mais aqui. Fogo sempre está ligado. Como é que foi o seu sonho? O sonho que envolve fogo. Conta para mim. Aí, a sua dúvida. Nós fazemos um outro vídeo tirando a sua dúvida e explicando melhor o que você deseja saber. Tá bom? Você pode colocar aí sonhar com fogo. Joios de Assis. Aí vai aparecer mais quatro vídeos fora esse. E vídeos explicativos que vão de dez minutos, cinco minutos a uma hora. Mas, basicamente, é isso aí. Como é que foi o seu sonho? Conta para mim. Sonhar com fogo perseguindo não dá muito de ira de perseguindo. Aí também tem a cor do fogo. Tem a cor do fogo vermelho, fogo amarelo, fogo diferente. Um fogo que consome tudo está ligado à forte emoção. Um fogo que não consome nada pode estar ligado a Deus. Então, a forma que o fogo se apresenta ou que apresenta para você é dar a interpretação, o clima do sonho, como é que você viu, onde viu, como é... pastor, eu vi uma bola de fogo andando. Essa bola de fogo é um espírito ou um transporte de anjos. Pastor Joaís, está na briga que anjos tem transporte de fogo? Não está que Elias foi levado com cavalos de fogo. E o que é um cavalo de fogo com carruagem de fogo? Um transporte de fogo. É porque as pessoas, às vezes, não ligam uma coisa à outra. Eu falei para... Olha, anjos utilizam naves e tal. Aí o cara vai dizer, mas o anjo não voa assim, você não anda. Por que você usa carro? Você não tem pé? Porque não vai para Recife, não vai para Rio de Janeiro a pé. E anjos usam equipamento para transportar. Me provam na Bíblia? Eu provo. A coluna de fogo lá no deserto, que o anjo em cima, Deus em cima também, da coluna de fogo e da nuvem. E também Elias foi transportado em um carro de fogo. Para quê? Porque os anjos não pegaram no braço de Elias, bora Elias. Então, existe sim esse tipo de transporte e tudo ligado a fogo. Quer saber mais informações? Se inscreva no nosso canal, veja lá. E sempre, qual a resposta que você quer que eu dê? Qual a dúvida que você quer que eu tire? Eu terei o maior prazer de fazer isso. Você chega no YouTube e coloca lá. Sonhar com, aí coloca o sonho, principal personagem, né? Espaço, Jói Lúcio de Assis. Jói Lúcio de Assis é tudo junto, que é o site. Então, o YouTube responde. Muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te bendiga, Deus te ilumine, sempre. Muita bênção na tua vida. Amém.